A reunião aconteceu na sede do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino de Goiânia. Segundo o presidente, as escolas e faculdades discutiram a melhor maneira de seguir a decisão do governo, de suspender as aulas por 15 dias. Nós vamos suspender as atividades? Nós vamos. Agora nós precisamos nos programar de que forma nós vamos sustender, por quanto tempo e tal. Então é por isso que nós estamos reunidos aqui. Ainda segundo Flávio, no momento não se fala em prejuízos para o ano letivo dos estudantes, e sim sobre a preocupação com a saúde de todos. A escola tem os seus instrumentos que ela pode fazer. Pode fazer videoaula, pode fazer reposição depois. Nós estamos bem alinhados com o Sindicato dos Professores, com os trabalhadores de educação. A nossa maior preocupação é o quê? É a prevenção. A população precisa entender que o assunto é grave e fazer o dever de casa quanto à prevenção. Depois da reunião com alguns donos e diretores das escolas e faculdades particulares, ficou decidido que de fato todas vão atender a determinação do governo. Segundo os donos de escola, essa semana vai servir para dar orientação para as famílias e também para os alunos. A partir então do momento da decisão, todos vão receber nos celulares, isso eu falo de pais, a informação de que a partir dessa semana somente um planejamento vai acontecer nas escolas. Arnaldo é diretor de uma faculdade no setor Bueno e acredita que a decisão de suspender as aulas foi a melhor a ser tomada nesse momento. Já existiu um planejamento feito desde a semana passada para que as atividades presenciais sejam suspensas. Porém, as atividades acadêmicas todas continuarão na forma de educação à distância.